Pararara! Estamos de volta! Houve um pequeno problema na câmera aqui, no primeiro gol do Ashton Em cima do Tottenham Pedimos desculpas, amigo interralta pelo transtorno Vamos correr, Vitor! Olha o Vitor! Não pegou! Pedro, na frente do Vitor Boa! Olha o Vitor, ele corre pela direita Pedimos desculpas, gente Pelo pequeno transtorno E por isso a gente não conseguiu Teve um problema nos transmissores Por isso pedimos desculpas, tem que ser honestos Honestidade acima de tudo Vitor! 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 Vamos lá! Bola fora, tiro de meta! A bola vai descer, vai com o rebote